Eu te quero Eu te quero muito e isso é verdade Por isso é que a busca e se não é amável Eu sempre te dou tudo e se te está fastidando Mas me está fastidando e isso sempre é seu modo Eu tenho chegado ao limite e não posso te dar de mais Se me queres de verdade, buscame, buscame Eu tenho chegado ao limite e não tenho de buscar de mais Se me queres de verdade, buscame, buscame Eu tenho chegado ao limite e não tenho de buscar de mais Se me queres de verdade, buscame, buscame Música Eu te quero muito e isso é verdade Por isso é que a busca e se não é amável Eu sempre te dou tudo e sempre estás fastidando Mas me estás fastidando e isso sempre é seu modo Eu tenho chegado ao limite e não posso te dar de mais Se me queres de verdade, buscame, buscame Eu tenho chegado ao limite e não posso te dar de mais Se me queres de verdade, buscame, buscame Eu tenho chegado ao limite e não posso te dar de mais Se me queres de verdade, buscame, buscame Música 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 E outra vez Música He chegado ao limite E não he de buscar demais Se me queres de verdade Solamente buscame, buscame He chegado ao limite E não dou passo para trás Se me queres de verdade Solamente buscame, buscame Música 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 Música